É isso aí, rapaziada da internet que acompanha o meu trabalho aí, Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Queria estar agradecendo aí a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho pela internet aí. Rapaziada que tá participando da promoção Ganho Cavaco Grátis. E aqui é o seguinte, conforme prometido aí, grande João Bosco, lá de Campo Bonito, né? Seguinte, a sua apostila, o João Bosco, já estou enviando pelo correio aí, beleza? Queria agradecer também o Wallace, lá do Rio de Janeiro, lá da Tijuca, que adquiriu o cavaquinho da marca Oliveira aí, tá comprando, já estou enviando pra você o Wallace, o cavaquinho, as suas apostilas, conforme prometido. E também a Ivonete Oliveira, beleza, Ivonete? Lá da Zona Sul, da Vila Preu, comprou o banjo da Marquês também. É isso aí, queria agradecer a todos vocês. Se você ainda não comprou o instrumento musical, entra na minha loja lá, é www.emersonbrasamusic.com.br. Tem diversos banjos, cavaquinho, violão, tem banjolim, tem várias coisas, acessórios para os instrumentos musicais e as minhas apostilas também, né? Você que está aprendendo o cavaquinho, são 10 apostilas no total para cavaquinho e banjo, você pode estar adquirindo lá, né? E tem muita gente fazendo confusão, tem uma confusão no meu site lá, cada apostila sai na faixa de 25 reais a 15 reais, beleza? A apostila de 10 reais, a promoção já acabou, beleza? Que o site está desatualizado, então você para estar comprando a apostila tem que entrar no site novo, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você pode estar pagando as apostilas ou banjo, qualquer instrumento, em até 12 vezes, beleza? E já ia me esquecer também, queria agradecer o Wellington também, que dá uma força para a gente aí, grande Wellington, parceirão da gente aí, ele comprou também o banjo dourado, né? O banjo dourado da Marquês é do Wellington, logo, logo ele está gravando um vídeo para vocês verem aí, beleza? Quem quiser encomendar banjo comigo, só mandar e-mail também, emersonbrasamusic.com.br Beleza, galera? Valeu, valeu, muito obrigado a todos vocês aí, valeu, um abraço!